Aí, roda a câmera. Música! Então esse clipe é uma grande constelação familiar, onde a gente faz as pazes com os nossos ancestrais, com o que habita dentro de nós, com o mundo, e a gente entende que a gente é um passageiro aqui nessa vida, que a gente está aqui de passagem. O figurino, a gente está transitando pelo universo 60 e 70, na verdade. Tem uma inspiração que eu gosto muito, que a gente tem trabalhado e tem focado muito para absorver dessa fonte, que é o samba e o carnaval, e dentro desse universo figurino dos personagens, a gente traz essa mesma inspiração. Eu acho que o resultado é esse. Está ficando muito bonito e eu espero que vocês gostem. Eu acredito que a maquiagem, ela serve muito mais para contar uma história, ela cabe muito mais dentro dessa ideia de magia, de dar magia, e os personagens não tem necessariamente uma ideia de correção. E a gente tem um olhar muito lúdico para ele, né? Acho que tem uma conexão muito forte com o teatro, principalmente, e a gente busca uma visão que acaba transcendendo um pouco várias épocas, né? A gente está usando uma Lexa Mini e um jogo de lentes fixas da Zaya 1.3 e a gente também tem uma Zoom com a gente. O filme em si, ele tem uma luz natural, então ele está sendo bastante rebatido. A gente está com um rebatedor variando do prata para o dourado. No caso dessas quatro máscaras, e também pelo universo que era trazido, eu tentei no mais trabalhar com materiais naturais, que também é uma pesquisa que eu gosto muito. Tentei usar tecidos, papel machê, o pelo da Loba é feito de sisal, tintas de pastel seco, enfim. Trazer no mais esse lugar que também dá vida a umas texturas, também a umas energias, eu costumo falar, porque as máscaras, afinal, eu acho que elas têm um lugar um pouco mágico também. É, dá trabalho mesmo, mas é um trabalho coletivo, com o objetivo comum de contar uma história que a gente acredita que possa mudar o mundo, melhorar o mundo pelo menos. É uma história que a gente dá a mão para contar juntos, e que a melhor coisa é poder comemorar depois de ter realizado um trabalho tão bonito, de contar o passageiro aqui na Fazenda Mundo Novo, com material de primeiríssima qualidade da Filmes do Bem, com uma equipe de profissionais excelentes que acreditam nesse projeto, acreditam num projeto coletivo, de cultura, e trabalham em cultura, muda a vida de todo mundo. E é isso, gente, a gente encerrou aqui as gravações, né? É muito legal quando a gente vê o resultado pronto, quem tá em casa às vezes, né? Não imagina que a gente levou meses planejando isso, um passageiro, um projeto que tá sendo construído com muito amor, tem muitos meses, e toda essa nova era de trabalhos, assim, que começa com esse single tá sendo preparado há muitos anos, então, espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, com muitas pessoas especiais, assim, né? Eu acredito que a nossa intenção, fazendo o visual dessa música, é tentar levar um pouco pra vocês a mensagem de que a vida é passageira, de que o que existe é somente o hoje, e que a gente tá aqui, ó, só navegando nesse teatro que é a vida, então é bom a gente sentar na nossa boa cadeira, como um bom tripulante da existência, e dar o nosso melhor, que é aceitar tudo que nós somos, quem tá do nosso lado, ser feliz, ser triste, acolher a dualidade, e viver a vida como um palco maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto